E aí, bora! Deixa ela passar! Ela é top, hein? Ela é o Rodrigo! 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 Ela é top, ela é top, ela é top, ela é top! Ela já tá no look, tira foto no espelho pra postar no Facebook! Onde ela chega, rouba a cena, deixa os moleques babando Na boca do bico, arruma o buchiste e o povo xingando Baladeira de ofício, não gosta de compromisso Encanta com seu jeitinho Ela não é de ninguém, mas é chegada no lancinho Quando chega no baile, ela é tração Descontrolado, eu sou do tamborzão De vestido coladinho, ela desce até o chão Ela não anda, ela desfila Ela é top, capa de revista É a mais mais, ela arrasa no look Tira foto no espelho pra postar no Facebook! Por isso que ela é top, bora! Por isso que ela é top, bora! Tira foto no espelho pra postar no Facebook! Onde ela chega, rouba a cena! Este moleque babando na boca do bico Há uma luz gist, que ele já tá chato É baladeira de ofício, não gosta de compromisso Tem cada com seu jeitinho, ela não é de ninguém Mas é chegada, não fazia Quando chega no baile, ela é da cena De vestido coladinho, ela desce até o chão Ela não anda, ela desfila Ela é top, acaba de revista É a mais paz, ela arrasta no look Tira foto no espelho pra botar no Facebook Ela não anda, ela desfila Ela é top, acaba de revista É a mais paz, ela arrasta no look Tira foto no espelho pra botar no Facebook Ela desfila